Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e depois de um mês, né, mais de um mês, na verdade, sem vídeo sobre a faculdade, porque eu tava de férias, né, já tô algumas semanas em aula, né, a gente voltou no começo de agosto, e agora a minha disciplina de desenvolvimento de jogos não é mais sobre jogos 2D, eu jogo plataforma, o jogo da drag queen, que ninguém sabe que é uma drag queen, é sobre jogos de texto, não sei se eu já falei antes aqui no canal que ia ter essa matéria sobre jogos de texto, mas enfim, estou tendo agora, né, a gente tá fazendo agora o nosso primeiro jogo oficial, assim, nosso primeiro projeto oficial de jogo de texto, vão ser dois, só que a gente teve uma tarefinha, assim, né, um aquecimento, vamos dizer, pra fazer jogos de texto, pra conhecer uma ferramenta que é o Twine, a gente teve que fazer um joguinho, assim, em 40 minutos, na verdade, foi 40 minutos? Mais ou menos 40 minutos, eu não fiz sozinha, né, obviamente, fiz com o Matheus, que já fez vários jogos comigo, e tá aqui, não, não aparece ainda, ninguém terminou o jogo em 40 minutos, porque é um jogo de escolha, gente, é muita coisa, não tem como, eu vou deixar aí pra vocês, pra terem uma ideia desse jogo que eu fiz, que eu e o Matheus fizemos, na verdade, né, eu que escrevi, podemos concordar, foi eu que escrevi, mas eu vou deixar pra vocês como que tá a árvore dele, não sei bem como é que é o nome disso, o diagrama, tem muita escolha, e isso é um jogo curto, em menos de 10 minutos a pessoa consegue jogar o jogo inteiro, dá bastante trabalho, o tema foi escolhido, não foi a gente que escolheu, era pra gente pegar um conto de fadas, e transformar ele num jogo de texto, assim, a história normal mesmo, e adicionar umas escolhas diferentes, Eu quis escolher um que ninguém fosse escolher, eu escolhi a história da Rapunzel, só que não a história da Rapunzel dos sabanetes, mas a história da Rapunzel da Barbie, eu adoro esse filme da Barbie, Barbie pintando, e ela começa a contar uma história pra Kelly, eu acho, na verdade, agora não lembro, Mas enfim, pra quem não conhece a história da Rapunzel da Barbie, ela é a Rapunzel, né, e ela tá presa num castelo como empregada da Gothel, que é a bruxa, é o mesmo nome, Ela pinta, e ela fica sozinha, ela tem aquela amiga dragão, que é a Penélope, o amigo coelho, ela descobre uma passagem secreta por baixo da cozinha, pra ir pra vila, que ela nunca foi pra vila, porque aquele castelo é um lugar fechado, assim, mágico e tudo mais, e ela vai e volta pra vila, conhece o príncipe, mas a Gothel descobre, e prende ela na torre de real, assim, entendeu? Tá presa lá num quartinho, a história é padrão da Rapunzel, até que ela começa a pintar, e nessa pintura, ela consegue entrar na pintura, e ir pra vila de novo, enfim, esse é um resumo da história. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o nosso jogo, a gente não fez capa, nem nada, porque nem era pra ser publicado esse jogo, eu quis terminar ele pra publicar, pra mostrar pra vocês, porque sim, né, pra falar que daqui a pouco já vai ter mais dois jogos de texto, daí vocês tem que ler, e tá muito legal, a gente ficou bem divertido, eu escrevi, e o Matheus, pode vir agora, e o Matheus, ele programou, entre aspas, né, vem me ensinar aqui aqui, senão não tá aparecendo. E agora, como é que vocês fazem pra jogar esse jogo? Não sei se tem como jogar no celular, testa aí agora. Então você vem aqui, você abre essa página, que eu vou deixar o link aí, e clica Run Game, pronto, acabou. Aqui tem a história, eu não vou jogar o jogo inteiro com vocês, eu vou jogar só o comecinho, mostrar pra vocês como é que funciona, tem como jogar no celular, então que bom, agora você que tá me assistindo no seu celular, termina de assistir esse vídeo e joga o meu joguinho, tá? Enfim, eu não vou ler aqui, né, porque eu tenho vergonha, tem um monte de erro, porque o foco foi realmente escrever a história, terminar ela, você só clica, você vai clicando, e você tem as opções, opa, cheguei no final ruim aqui, já dei um spoiler, não vão por esse caminho, que eu fui, tá? Que tem esse final ruim. Então, não sei quantos finais, porque tem muita coisa, mas tem vários finais ruins e vários finais bons, tem várias coisinhas legais, assim, não adianta jogar o jogo inteiro aqui, é um jogo de texto, você não quer ficar lendo, eu jogando, né, um negócio preto na tela, então, joguem, por favor. Foi isso, gente, foi um vídeo, assim, bem rápido mesmo, pra mostrar pra vocês o que eu ando fazendo na faculdade, né, e espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, porque vai ter mais vídeos da faculdade, vai voltar, assim, o universo de jogos digitais, vai voltar. E assistam meus outros vídeos. Tchau! Tchau!